Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 2. Hoje eu vou construir o primeiro lote comunitário para a vizinhança de Tiny Island. Já construímos três casas em lotes de praia e um lote de apartamento com quatro casinhas. Se você ainda não viu elas, eu recomendo que volte alguns vídeos depois que acabar esse. Já conhece os parceiros e amigos do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva. Tiny Island é uma ilha pequena. Será uma comunidade pacata e tranquila. Se você quiser, pode baixar essa vizinhança pronta, mas sem os lotes. Ela está no meu blog. Vou deixar o vídeo aqui em cima no card e também no final do vídeo. O link para download vai ficar fixado aqui no primeiro comentário. O YouTube mudou as métricas e agora o seu like e o seu comentário importam muito mais. Além de que, eu adoro saber o que vocês acharam da construção. Quando vocês me dizem o que gostam e o que não gostam, eu sei o que devo e o que não devo fazer. Então, por favor, comentem! A ideia dessa capela é que fosse parecer uma igreja mais interiorana. E que fosse combinar com a estética do mundo, tanto que a princípio ela seria toda de madeira. Mas, como eu queria usar essa janela grande de dois andares e não queria que a igreja ficasse muito alta, acabei fazendo algumas adaptações no telhado. E nesse processo, as paredes ficaram inclinadas, o que deixaria as madeiras tortas e feias. Por isso, depois vocês vão poder ver que eu acabei usando uma cor lisa, assim disfarça tudo isso. Vamos ter uma torre lateral também. Eu acho que traz esse ar de igrejinha para o lote. E como vocês viram, é um lote comunitário. Como vocês devem saber, geralmente fazemos casamentos dos sims nos quintais de casa, no lote residencial, onde eles moram mesmo. Mas, algumas vezes a gente quer algo diferente. Pesquisei e não encontrei muita coisa sobre o assunto. Cheguei a jogar no modo simulação para testar algumas coisas. Mas, no nosso servidor do Discord, o Edu trouxe uma explicação. É possível fazer um casamento em lote comunitário. Você deve formar um grupo de sims e levar ou encontrá-los no lote de casamento. Pode fazer isso pelo telefone, mas tem dois problemas nessa situação. Um deles é que os sims podem ir embora antes do casamento acontecer, ou durante as comemorações. E outro problema é que isso não vai satisfazer o desejo de festa de casamento, apesar dos seus sims comemorarem. Porém, podemos ter a experiência completa se você baixar dois mods do Inseminator. Vou deixar o link dos dois aqui embaixo na descrição do vídeo. Fazendo esses detalhes de telhado, consegui um acabamento bom nessa parte da igreja onde temos um dente. Podemos olhar para o telhado sem falhas na parede. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e às vezes no The Sims 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Já conheça as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu realmente recomendo que você entre no nosso servidor do Discord, porque como eu acabei de falar sobre a experiência do casamento, várias pessoas aparecem com dúvidas e problemas e o pessoal ajuda muito. Eu mesma sempre estou perguntando para o pessoal e eles sempre me ajudam. É um grupo muito legal, onde a gente ajuda com o que sabe e é ajudado quando precisa. Como eu disse antes, eu vou usar uma cor sólida para disfarçar as paredes inclinadas, mas vou incrementar com os pilares e ornamentos, tanto nas paredes normais como na fundação e também na torre. Para mover os objetos assim mais livremente, mas ainda alinhados a uma grade menor, eu recomendo você assistir o tutorial que eu vou deixar aqui em cima no card. Em cima da torre eu faço uma espécie de crucifixo, usando um pilar e também ornamentos, como ao mod que eu mostrei nos últimos vídeos de tutoriais. Por isso eu digo, vale a pena conhecer a playlist de tutoriais de construção no The Sims 2 aqui do canal. Vou deixar ela aqui em cima no card e também no final do vídeo. Dentro da capela vamos ter o básico, já que ela é bem pequena. Iluminação, arco de casamento, cadeiras para os Sims verem a cerimônia e um aparelho de som, caso queira colocar alguma música. Ao lado vamos ter um salão de festas, e assim como a capela, vai ser pequeno, mas o suficiente para uma festa pequena. Dentro vamos ter o buffet, uma bancada de bebidas, mesas para os convidados, mesa para o casal com champanhe e bolo, iluminação, som e um espaço no centro para dançarem. Ao lado vamos ter um banheiro com uma cômoda, caso algum sim precise trocar o seu traje para o formal. Agora você pode ajudar o canal clicando no botão valeu, que fica próximo ao like e doar qualquer valor. Assim você ajuda o canal e o seu comentário ganha um destaque. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 2. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado. Deixo vocês com as imagens do lote. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri